Vamos supor que você recebeu um e-mail e com esse e-mail, aí já é diferente, com esse e-mail veio algo anexado nesse e-mail. Talvez uma foto, talvez um documento, vamos supor um contrato, você recebeu um contrato pelo e-mail. Claro que deixando esse contrato somente no e-mail, ele ainda vai continuar salvo lá. Mas imagine que você quer imprimir esse contrato, você quer ele dentro do seu computador. Aí você vai ter um botão para baixar o documento. Aí quando você recebe o documento, já aparece um botãozinho para você baixar o documento. Deixa eu fazer um teste aqui para mostrar para você como que baixa, se for no caso de um e-mail com anexo. Então eu vou abrir aqui o meu e-mail e vou mandar um e-mail para mim mesmo, avisando alguma coisa aqui. Escrever e-mail, para quem? Para esse e-mail aqui. Ok? Assunto, teste. Ok? Aí aqui eu vou escrever um monte de coisa. Escrevi um tanto de coisa, está vendo? Estou escrevendo coisa com coisa não, um monte de coisa aqui aleatória. E aí eu vou anexar um arquivo. Então aperta aqui em cima, no clipes de papel, anexar arquivo. E aí vai abrir o gerenciador de arquivos. Vou apertar três barrinhas. Vou lá em download para pegar algum documento. Então vamos ver algum documento que eu posso pegar. Tem alguns boletos, IPVA, documentos, o que mais que eu posso colocar? Vou mandar aqui, uma pochila tradicional mesmo. Vou apertar aqui em cima do arquivo. Pronto, o arquivo está anexado. E aí eu vou mandar. Ou seja, eu tenho um e-mail tradicional. Escolhi para quem eu vou mandar. Coloquei um assunto. Escrevi algo no corpo do e-mail. Ou seja, como se fosse o conteúdo. Imagina uma carta. Quando você abre a carta e tira o papel para ler o conteúdo da carta, é o que está escrito aqui embaixo. Aqui em cima é uma mensagem que fica por fora da carta ali na embalagem. falando sobre o que é a carta. Como se fosse isso. E aí eu vou apertar então para enviar. Beleza. Enviado. Agora eu vou no computador mostrar como que faz. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um e-mail. Esse é o corpo do e-mail. Então se você quiser salvar isso aqui, o que está no corpo do e-mail, aí você tem que, por exemplo, você pode imprimir. Você pode imprimir tudo. Você aperta para imprimir. E aí vai abrir a janela de impressão. Aí na janela de impressão, você vem aqui do lado e aperta em salvar como PDF. E aí você aperta em salvar e vai escolher o local onde ele vai salvar. Então posso, por exemplo, salvar aqui. Deixa eu colocar documentos. Vou criar um documento aqui. Uma nova pasta. Vou colocar aqui. Aula. Vou colocar tira. Dúvidas. Dúvidas. Ok? Vou abrir essa pasta. E aqui, ó. Gmail teste. Que é o nome do documento. Vou apertar em salvar. Ok? Pronto. Já foi salvo. Agora eu posso fechar aqui. Então, acabei de salvar o e-mail. O e-mail como? O que estava escrito dentro do corpo do e-mail. Mas eu também tenho como baixar um anexo. Então, isso aqui, ó. É um anexo. É uma apostila de uma das nossas aulas. Da aula 78. Aí, nesse caso aqui, como que eu faço? Nesse anexo, vai ter um botão fazer o download. Tá vendo? Aqui do lado. Se você apertar, aí ele vai fazer o download. Onde que fica, então? Então, vamos lá. Duas questões. Ou você... Quando a gente mandou imprimir, a gente escolheu o local. Quando a gente aperta para baixar, o computador já salva na pasta download. Então, ou vai salvar no local onde eu escolher, quando eu mandar imprimir e salvar com o PDF, ou já vai cair na pasta download. O arquivo em anexo. Tá bom? Mas vamos lá. Então, vamos mostrar como que ficou. Então, eu vou abrir aqui a nossa pasta. Vou abrir a pasta do computador. Ok? Então, aqui, ó. Estou com uma pasta aberta. Vou apertar aqui em downloads. E aqui está, ó. Tá vendo? O arquivo. Dei dois cliques e abriu aqui a apostila. Tá vendo? Ou seja, é dessa forma que eu... É aqui onde fica. Tá? Aqui, ó. Hoje. Então, foi isso que eu acabei de baixar. Tá? E a outra? A outra eu coloquei em documentos. Tira dúvidas o 68. Então, eu escolhi qual pasta que eu salvei. Né? Eu escolhi documentos. Criei essa pasta aqui. E salvei aqui dentro. Vamos ver como é que ficou? Vou dar dois toques. E ficou desse jeito, ó. Então, está mostrando a hora que foi. Está mostrando aqui o Gmail. O título aqui, que seria o nome do e-mail. Está mandando aqui a mensagem, o texto e o anexo. Tá vendo? O anexo. Aqui não está mostrando o que tem dentro do anexo. Está mostrando que tinha um anexo. Tá vendo? Está mostrando que no e-mail tinha um anexo. E aí, fica marcado a hora que eu recebi o e-mail. Tá vendo? E aqui embaixo tem algumas informações também, que é o link, né? Então, é desse jeito que fica salvo. Quando você manda imprimir um documento e na hora de imprimir, você coloca para salvar. Né? Como PDF. E aí E aí E aí E aí